Professor Gilmar, semana de treino aí do Guarapá Futebol Clube, gente muito produtiva aí, categoria de base, todo o apoio que vocês falassem sobre o trabalho, como está tendo aí o pessoal do sub-15, sub-17 também. Boa tarde, Lencar, todos que acompanham aí. Como você falou, semana produtiva, de bastante trabalho, tentando aqui fazer com que as coisas venham a acontecer, independente aí do calendário, dos decretos impostos aí pelo Estado, a gente veio trabalhando firme, não paramos, como você pôde acompanhar na tarde de hoje, fizemos aqui um jogo treino entre as escolas, as academias, tanto da R9 quanto do Guarapá Futebol Clube, e tentando se adequar em meio a tanta insegurança, insegurança, tantas dúvidas que é vinda por causa da pandemia. Mas o trabalho tem sido realizado de forma tranquila, sempre tomando os protocolos de segurança e de forma bem dinâmica. E se jogou treino a preparação até quando tudo volta ao normal, não é, professor? Sim, sim, nós não podemos ficar parado, né, Lencar? A gente até frisa para os nossos atletas que, enquanto muitos clubes estão parados sem ter o retorno das suas atividades, principalmente na base, o que nós temos que fazer é estar atuando, é estar trabalhando, trabalhando dia a dia, fazendo parte física, parte técnica. Eu acho que você pode acompanhar ali embaixo, hoje nós possuímos ali uma sala de musculação, temos a fisioterapia, temos o nosso massagista, fisiologista, preparador de goleiro, os treinadores, scout, então o trabalho está sendo bem conduzido nesse sentido para que quando tudo voltar ao normal, a gente possa chegar com tudo no mercado.